Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucas, trazendo mais um vídeo para o canal aí. Sejam todos muito bem-vindos aí, se você que é novo aí no canal, já deixa aquele likezão, se inscreva no canal e ative o sininho, não morou? A gente tá meio sumido esses dias aí porque não deu para fazer vídeo aí, tava meio corrido para mim. E hoje eu tô trazendo um vidinho aí dos detalhes que eu fiz, que eu vou fazer no Golf e como sempre o carro tá sujo. Comprei duas coisas diferentes para pôr no Golf. Eu comprei a capa lavador de farol e comprei a seta sequencial que fica na lateral do carro. A capa lavador de farol eu mandei pintar, eu vou pegar hoje e vou instalar já, que amanhã vai ter encontro de carro e eu quero estar com ela. E a setinha sequencial tá aqui já com nós. Comprei, foi, que dia que foi? Semana passada eu acho. É, foi semana passada. Galera, o bagulho é muito da hora, véi. Vai dar um charme no carro, véi. Nossa, isso aí como tá sujo, tá até escorrendo terra aqui, ó. Então, vai ficar muito legal. Tinha preta, né? Mas aí não compensava comprar ela preta pra pôr aqui. Só que eu vou ter que mandar instalar porque o fio que vem aqui, tem um fio que vem aqui, ele tá solto, ele tá na peça. Ou seja, eu teria que achar o fio aqui pra emendar. Não sei onde fica o fio, né? Aí vou ter que mandar instalar. E a capa lavadora de farol, cara, eu paguei muito barato nisso aqui. Eu achei o lugar mais barato que eu paguei foi noventa e quatro real. E tava em torno de cento e vinte, cento e quarenta. Aí eu acabei comprando. Vai ficar show de bola. E a capa lavador de farol, não sei se vocês já viram aí, mas ela vai vir aqui, ó. Mais ou menos aqui no meio. Que aí dá aquele detalhe. É só um detalhe, mano. Ela não serve pra nada. Mas fica legal. Aí então eu comprei pra pôr. Eu queria ter gravado, já instalado elas pra vocês, só que não deu. Não deu, ainda não ficou prontas. Então eu decidi fazer um vídeo aí, que nem tava meio sumido, do das pecinhas, que nem comprou. Mas depois eu mostro o resultado. Mas ficou muito top. Fica muito top. Não vejo a hora de instalar essa setinha. Porque a do lado de lá, velho, tá muito feia. Olha a situação dessa aqui. A bicha tá até amarela. Olha isso. Não, não dá certo. Eu fui pra chácara ontem. Ah, lembrei. Tem outro detalhe, galera. Aqui na tampa traseira, tem um embleminha, ó. Prata da Volvo, certo? E nesse embleminha, tem uma borracha que vai junto. Então, o que que eu fiz? Eu tirei o emblema, ó. Isso aqui era a cor da tampa quando o cara bateu em mim, que eu comprei verde, mano. Tive que comprar verde, mandei pintar. Só que aí, como fica o emblema, não deu pra pintar onde fica o emblema. Mas não dá nada. Nem vai ver. Então, aí a capinha que vem aqui com o embleminha, que é preta, só que a minha já tava gasta. Ela já tava ficando meio marrom já os cantinhos de sujeira, né? Aí eu tirei, tirei o embleminha e mandei pintar da cor do carro. Ah, o plástico. Vai ficar preto da cor do carro, que aí vai ficar só o pratinha destacando, entendeu? Vai ficar tipo igual do Golf aqui, ó. O fundo é da cor do carro, entendeu? Vai ficar legal. Aí eu deixei aqui, tô só esperando ele. Aí, tá aqui. Ó. Aí, atrás dela, tem um plástico. É onde ele vai pintar pra mim o fundo da cor do carro. Então, tem esses detalhes que eu fiz no carro. Que é a capa lavador de farol, seta sequencial e o emblema da Vox, o fundo que vai ficar da cor do carro. São detalhezinhos que eu tô fazendo, né? Que é algo mais em conta. Vou fazer no momento. Que já dá um destaque no carro. Que a gente tá querendo deixar o Golf diferenciado. Vai ficar muito top. aqui na cidade, eu creio que o que eu vou fazer no meu carro, eu acho que não tem nenhum. Não, acho que não. Deixa eu ver. Eu acho que não. Nunca vi. O bagulho vem ficar muito louco, velho. Vai chamar muita atenção. Pretendo também pôr uma suspensão a ar. Não sei. Vamos ver. Em breve, nós descobrimos isso aí. Primeiro, nós temos que achar a roda que não é que é. Que é difícil e ela é cara demais, velho. Nossa. É muito cara, mano. E em breve, eu tenho que trocar esse volantão, né, galera? Quero tirar esse volante e colocar um volante esportivo. Quero dar um toque de esporte nesse carro. Muitos gostam desse volante. Ele tem uma pegada da hora, mas eu quero mudar, mano. Quero pôr o outro lá. Não sei. Vamos ver. E o carro tá maior sujeira, velho. Preciso dar um jeito de limpar. E hoje tem uma CBR 250 aqui em casa. Ó, chegou o cara com a Ferrari 458 da Itália. Entra aí, filho. Já faz a baliza aí. Chama, bebê. Só no grau. Toma. Tava falando pra galera aqui, ó, a motinha que tá aqui de presente pra nós fundir. É, pra nós fundir o motor. Ai, galera. Tem que trocar onde? Tem que trocar. Tem que trocar. Tem que trocar do meu também. Logo, logo. Não bati a quilometragem. Mas, quem sabe, né, não for um vidinho que uma dessa aqui. Só pra eu ver no que dá. E dá uma lavada também, né, quem sabe. Mandar polir. Ou lavar com aquele shampoozinho que eu tenho aí vai ficar top, velho. Tá vazio, velho. Tem que trocar a setinha aí e trocar essa água da placa atrás. Então, é isso. Vídeo de hoje. Espero que cês curte aí. Vou ver se eu mando instalar logo isso aqui. Que eu quero ver instalado. Eu quero minha capa, lavador de farol e meu emblema. Porque, mano, tá muito feio esse meu emblema aqui atrás. Olha isso aqui, que horrível. Ah, não. Para. Verde, mano. Tá feio. Olha a cor do carro. Parece que se fregaram a mão aqui. Mas é isso. Deixa o like, se inscreva e é nóis. Valeu. Tchau. 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 Tchau.